Você já fez arroz assim? Essa receita vai te surpreender! Em um recipiente vou adicionar uma xícara de arroz e logo após adicionar água até cobrir. Lembrando que a minha xícara tem 240 ml. Vamos reservar esse arroz ao lado. Aqui estou utilizando uma cenoura e vou cortar ela em pedaços bem pequenos. Vou repetir o mesmo processo com uma cebola. Uma batata. Não esqueça de colocar essa batata na água para não escurecer. 150 gramas de calabresa, mas se você preferir pode colocar mais ou menos. Em uma panela vou adicionar 3 colheres de sopa de óleo. Toda a nossa cenoura. A batata. A cebola. E a nossa calabresa. 3 dentes de alho já triturados. Vamos misturar e deixar refogando muito bem. Para temperar utilizei sal a gosto. Pimenta do reino também a gosto. Volte a mexer. Logo após vamos adicionar uma xícara de água. Vamos deixar até essa água começar a ferver. Vamos adicionar todo o nosso arroz já lavado. Com o auxílio da própria colher vamos espalhar esse arroz muito bem. Igual estou mostrando aqui no vídeo. Vamos fazer nesse arroz 4 buracos. É só ir adicionando um ovo em cada buraco. Vamos tampar e deixar cozinhando até secar toda a água. Após secar a água já está pronto o nosso arroz. Pessoal um arroz super fácil, super delicioso e feito tudo em uma panela. Para esse arroz ficar bem colorido, acabei mexendo tudo. Sinceramente, esse arroz fica incrível. Além de lindo, vai economizar muito gás apenas em uma panela. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mais uma receita aqui do Pobre na Cozinha. Um forte abraço. Até a próxima. E valeu!